Salve, salve, galera! E aí? Estou aqui junto com o Mano Nunes, né? O nosso querido Valmir. Grande Mano, estamos aqui na Rua Voluntários da Pátria, aqui ao lado do Colégio Marilis, onde tem também Marilis aqui na Rua Minas Gerais e também na Voluntários da Pátria. E o que nos traz aqui? Várias famílias entraram em contato com a gente a respeito da velocidade que muitos passam nessa rua, que é uma rua, né? Praticamente um binário. O cara passa aqui, tem aqui um ponto de ônibus e os alunos saem aqui na Voluntários da Pátria, que é a saída deles. E aí o Gil, meu amigo nosso, que é pai de aluno também, escutaria nome aqui por essa escola, pelos diretores, professores, a família e segurança, né? Nós estamos aqui na rua e vemos, é claro, que de vez em quando a galera vem com uma velocidade absurda e tem que tomar um cuidado. Sabemos que é responsabilidade também de cada motorista. mas segurança, é segurança. E aí então estamos aqui para solicitar da Transitar um estudo, mas tem que ser um estudo para já, né? Naquele esquema lá que vai demorar, não sei quanto tempo de engenheiro e tudo mais. Então já solicito juntamente a Simone, presidente da Transitar, os engenheiros, por favor, dê uma olhadinha aqui. Além da pintura, mano, o que nós temos que mostrar? Aqui provavelmente tem uma lombada elevada. Porque vai falar, Serginho, mas já tem ali um semáforo. Tá bom, mas o semáforo está ali também porque é a rua Minas Gerais. Então automaticamente tem que ter ali o semáforo. Porque senão, como que vai passar? Então tem a Minas Gerais, que é uma via rápida, e também a voluntária da Pátria, que também é uma via rápida. Então tem que ter, é claro, aqui a questão do semáforo. É importante demais. Mas ao mesmo tempo, essa via aqui, ó, vamos mostrar. Se eu vou sair da rua aqui, mano, que a galera às vezes passa, ó, e vai embora, né? Tudo bem, agora está segurando a onda, vamos meio de leve, também quem está fazendo a matéria. Mas, por exemplo, a saída, vamos mostrar para cá, mano? A saída é aqui, galera. A saída é aqui. A partir das 11h30, 11h40, 11h45, começa aí uma galerinha. Saem os alunos aqui com os professores. E aí? É onde, né? Também vamos fazer aqui novamente, devemos estar pintado aqui. A área escolar, beleza, né? As vozes escolares aqui que eu passo, está pintado ali também aquela parte ali, beleza, legal. Ali do ônibus também, onde para, o acesso. Mas o problema é aqui, ó, esse é o problema. Essa saída aqui, ó, esse cordão que é complicado. Olha que os alunos saem aqui, ó, faz todo aquele aglomero. Aglomerou aqui, vai sair. Cara, está passando rápido, quem vai atravessar, como que se faz? Então é importante, vamos lá, vamos colocar, né, a mão na massa, literalmente. Talvez é uma lombada, que muita gente fala, pô, não gosta de lombada, não pode. Mas em frente da escola pode sim, em frente da escola pode. Com o TRAM, tudo mais, com o TRAM, fala aí que não pode. Mas escola é escola, segurança, né? Porque tem um número maior de alunos que saem. Então é importante nós fazermos essa atenção. Outra coisa que também já vamos pedir aí, porque sendo o pessoal da Secretaria de Obras, a questão da calçada aqui, né? A calçada aqui também está arrebentada. Então vamos lá. Aqui principalmente a sensibilidade. Como alguém, um cadeirante, aproveitando o ferro, um cadeirante vai subir aqui, que jeito? Alguém que precisa de uma sensibilidade. Que jeito vai subir essa parte aqui? Ele vai entrar, né, mano? Impossível, né, cara? Olha ali, vai ficar preso aqui. Se alguém não ajudar essa pessoa que tem, que precisa de uma necessidade especial, ele não vai conseguir. Além de estar tudo meio todo aqui também. Mas isso a gente fala, com a escola, que a mão vai subir a parte, o professor, toda a galera, né? Como eu falei, meu carinho respeito a todos os professores de direção aqui, aqui da escola Marilis e das demais escolas, que fazem um belíssimo trabalho. Mas temos que dar estrutura para eles poderem trabalhar. Chegar para cá, olha aqui, ó, sensibilidade. Não dá, né? Acessibilidade aqui não tem. Aqui fica difícil demais. Impossível alguém passar aqui, seja uma pessoa com problema visual, né? Outra questão também. E a gente vê, ó, nesse lado aqui também, pode ser colocado melhor. Aqui, beleza, está pintado já a faixa, né? Semáfora aqui na área. Vamos ver para cá. Vamos lá. Beleza, aqui, ó, aqui possível. Tudo bem, daí tem a árvore também. Temos que avaliar isso aqui, ó. Daí tem a árvore, mas a sensibilidade aqui também. Se for pela calçada, lascou tudo, né, galera? Olha aí, ó. Ficou aqui, já complicou tudo. E nós vemos aqui as lombadas. Tá bom, a lombada aqui, necessário. Só falta a pintura, né? Já vamos solicitar a pintura aqui também. Ainda vê, né, mano? Sete de outros que a gente não viu aqui, ainda dá para enxergar. Já está legalzinho. Já está legalzinho. Vamos ver aqui para frente. Então, aqui tem uma lombada, porque é uma área escolar, a gente vê. Mas pode melhorar, né, pô? Está aqui, ó. Mas aqui está faltando, né, mano? Pode ser a pintura aqui, né, cara? Vamos dar uma olhadinha para cá. Nós temos várias matérias que a gente vai mostrar para vocês. Então, aqui, rua Minas Gerais, vamos sair da rua. Mas aqui nós temos já um espaço aqui de eficiência física, né? Mas, novamente, nós entendemos que tem a questão aqui. Aqui também, né? Aqui já está. Já fez um buracão enorme aqui. Fez um espaço meio complicado. Que beleza. Está pintado, mas eu acho que pode melhorar também naquele espaço ali, né, mano? Que dá para pintar melhor. Está mais um adequado. Está faltando, né? Localização selada aqui. E deixa eu ver aquela faixa ali, né? A galera está saindo por aqui também, ó. Pessoal, tem uma galera que sai por aqui e uma galera que sai. Tudo bom? Tudo certinho? Bem, vocês, tudo bem? E aí, tem uma galera que sai por aqui e tem uma galera que sai pelo outro lado. É isso que nós estamos verificando aqui. Então, vamos nessa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Estamos aqui agora na rua Minas Gerais, né, mano? Uma Minas Gerais. Vamos mostrar aqui, mano. Aqui é aquela faixa de pedestre. Vamos só cuidando junto as ruas, né? Para não ter erro. Mano, o Nuz aqui me acompanhando, correndo, mostrando. Cara, é importante. Eu acho que é assim, quando nós fazemos essas matérias, matéria jornalística, matéria mostrando e fazendo a indicação através do gabinete, já avisando a galera do Cleverson lá, o Calilha, a Vitória, já para fazer a indicação. Aqui, beleza. Ainda está pintado também, mas pode melhorar, né? Mas você vê que o motorista não respeita também a faixa. É, também. Você falou tudo, mas não, isso é barra, né, cara? Os caras também, vou te falar, não é fácil, né? Aqui, aqui também é legal dar mais uma. Aham. Mas está tudo bem, né? Ainda está visível, né? Não consegue ver. Mas essa sua fala é imprescindível. Infelizmente, as pessoas também não respeitam. Então, motorista é complicado. Galera, por favor, né? Vamos lá, compreensão. Não é só em frente a uma escola. Então, devagar, o estilo não vai ser mané. E fica indignado também para os caras que passam da velocidade, estão acelerados, saem atrasados. É difícil. Eu sei que a gente faz a nossa parte, mas se cada um fizer a sua parte, funciona. É, o poder público tem que fazer a parte dele e o motorista também tem que fazer a parte dele, senão aí fica difícil. Mas não, eu acho que é isso aí, né? Pode mexer, né, caro? Exatamente. Os senhores estão principalmente na voluntários da pátria. Por favor, galera, dê uma olhadinha lá, porque o galera vem muito em velocidade, precisa de uma lombada, precisa de uma lombada elevada, precisa de um limite para fazer. Para fazer, né? E aí, para poder ter, para segurar a galera, mas eu acho que teria que ser uma lombada para segurar também, junto com a faixa, porque senão o pessoal não para. Já não para mesmo com a faixa, imagina sem a faixa. E segurança nunca é demais, né, Brano? Segurança nunca é demais. Beleza, moçada? Isso aqui é a nossa indicação, estamos fazendo através do gabinete, solicitando a transitar, a rua Voluntários da Pátria, então dê uma olhadinha com, tá urgente, emergencial, olha lá, porque é perigoso, é complicado. Perto de escola, onde dá acidente, cara, tem que resolver. Vamos para outra demanda aqui, daqui a pouco entramos de novo ao vivo. Abraço.